Por acaso vocês já ouviram falar no vórtice da extinção? Primeira coisa é entender o que é um vórtice. Vórtice é um negócio que vai girando assim, ó, e vai afunilando, vai ficando lá no meio. O vórtice da extinção, infelizmente, ele é praticamente inevitável em algumas situações. Mas a gente tem que também pensar em algumas propostas de intervenção para evitar a extinção de algumas espécies. O que eu tô falando? O que a gente fez, por exemplo, com a nossa Mata Atlântica? A gente pegou a Mata Atlântica e desmatou ela pra caramba. Então o que era uma mata grandona, contínua? Só pra você poder ter uma noção, olha só esses dois mapas aqui. Mapas em diferentes estágios, assim, de desmatamento. O momento anterior e o momento atual. Olha como é que mudou a Mata Atlântica. Olha o tanto que a gente desmatou. A gente transformou aquela mata contínua em pequenos fragmentos. E aí você tem que entender uma coisa. Em pequenos fragmentos, as populações que vivem também são pequenas. E o problema de uma população pequena é que ela tem extinção. E o que explica isso? O vórtice da extinção. Vamos entender um pouco melhor. Imagine que a gente comece com uma população pequena. Uma população pequena, ela tende a ter uma coisa muito ruim, que é o cruzamento de parentes. O que faz um macaco não transar com a mãe dele ou com a irmã dele? É ter um grande número lá de macacos. Importante que você entenda isso. E aí, se você por acaso tem lá um macaco com uma população muito pequenininha, começa a ter sexo com a mãe, com a irmã, com os parentes próximos. E você já deve ter ouvido falar que não é muito bom ter filho com irmão ou com primo. Tanto que nós humanos, nós temos uma cultura de não ter filho com irmão nem com primo. Por quê? Imagine que existe um gene, que é um gene deletério, que traz uma característica ruim. Esse gene em dose única, por exemplo, pode não trazer problema nenhum. Vamos fazer um exemplo clássico aqui. Vamos pegar aqui um azão-azinho. A gente vai cruzar esse azão-azinho com o azão-azinho. Imagine que o azinho é um gene ruim. E um gene muito raro. Então, até mesmo antes de cruzar o azão-azinho com o azão-azinho, vamos cruzar assim. Azão-azinho versus azão-azão. Já que o azinho é um gene muito raro. Cruzando, isso aqui vai dar o quê? Olha só. Azão-azão. Vai dar azão-azinho. Azão-azão. Azão-azinho. Conclusão. Se o azinho é um gene ruim, ele é recessivo, ele não vai se manifestar. Tudo bem. E é um gene muito raro. Então, dificilmente outro ser vivo ali, que não é da mesma família, vai ter esse gene. Mas imagina um cruzamento de parentes. Agora, o problema desse cruzamento é que são dois saudáveis. Mas é um azão-azinho vezes azão-azinho. Vai dar o quê? Azão-azão. Azão-azinho. Azão-azinho. Azinho-azinho. Opa! O azinho apareceu em dose dupla. Se o azinho aparece em dose dupla, você vai ter um ser vivo que, infelizmente, vai ser o quê? Doente. E se esse ser vivo, por acaso, é doente, se ele tem problema, aí, infelizmente, ele não vai conseguir ser um ótimo ser vivo para essa população, para essa espécie. Ele tende a fazer mal para essa população. Ele tende a não conseguir propagar seus genes, reproduzir. E, infelizmente, isso tem acontecido, então, com os macacos de uma área pequenininha que estão tendo cruzamento de parentes. Então, o que eu quero que você entenda? Uma população pequena, cruzamento de parentes. Além disso, eles estão sujeitos a um processo que se chama deriva gênica. Deriva gênica é um processo de que alguns seres vivos, eles mudam a frequência gênica ao longo do tempo, tem uma evolução, só que é o acaso. Vou imaginar que eu tenho uma área que pega fogo, aí, alguns morrem, outros sobrevivem. Quem morreu? Morreu quem deu azar, que está no lugar do fogo. Uma população pequena aumenta a chance de quem morrer ser o melhor gene e sobreviver aos piores genes. E aí, você conclui o seguinte. Cruzamento de parentes, somado com a deriva gênica, que é um processo ao acaso de evolução, a gente sabe que a população perde seu valor adaptativo. Ao perder o valor adaptativo, a tendência é que essa população, ela diminua seu espectro de atuação da seleção natural. Ela diminui a diversidade genética. E aí, como consequência, a tendência é que ela diminua mais ainda. Agora, pensa numa coisa. População pequena, esse é o vórtice. População pequena, endogamia, junto com deriva gênica. População pequena. Só que agora você vai aumentar o número de mortes, porque vai diminuir o valor adaptativo. Aí você vai ter uma população menor ainda. Cada vez que você rodar isso, a população vai ficar menor. Isso a gente chama de vórtice da extinção. E aí, fica uma coisa muito interessante. Uma proposta de intervenção para esse processo. Já que a gente desmatou e tem os fragmentos, e recuperar tudo fica muito difícil, no mínimo, a gente deve conectar com corredores ecológicos esses fragmentos. Ao conectar esses fragmentos com corredores ecológicos, a gente, pelo menos, gera um fluxo de genes de uma área para outra e aumenta a diversidade genética e diminui um pouquinho o cruzamento dos parentes. Isso é uma proposta interessante para que a gente consiga manter nossa biodiversidade. Áreas muito pequenas, então, a gente sabe que o futuro vai ser a extinção. Essa proposta é muito boa e que a gente consiga preservar nossa biodiversidade, que é tão importante para nós. Gostou desse vídeo? Não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de curtir aqui e comentar. Se você faz isso, você ajuda o nosso canal. Esse vídeo é gratuito e acaba que a gente vai ter condições de gravar mais vídeos como esse, que são vídeos importantes para o seu aprendizado, para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer também outros vestibulares. Então, não esquece de fazer isso. Isso favorece o nosso trabalho. Tamo junto demais. Valeu, galera! Tchau, tchau!